E disse Jesus, não cobiçarás o time do próximo. É, tá escrito lá, cartas rubro-negras aos gremistas, capítulo 5, versículo 0. Duvida? Então, ouça a voz dele. Quem, quem poderá derrotar o Flamengo do Mr. Jorge Jesus? Invejinha, né? Tô ligado, eu sei, sei como é. Tipo o amigo São Paulino. Sentiu o quê quando viu? Rodrigo Caio! Fechou o nome dele! A cara do Renato. Tá passado. Você tá igual? Gabigol e Bruno Henrique. Só os dois fizeram mais gols que o São Paulo inteiro no ano. Aliás, falando nele, vocês lembram onde eles jogavam, né? Onde eles faziam dupla de ataque, não é? Santistas. É, você lembra, né? No ano passado, essa dupla aí era a dupla de ataque da Vila. E os dois foram embora pro Flamengo. O presidente do Santos ganhou até carteirinha rubro-negra. Que que é isso? E o corintiano, analisando o jogo ontem. Lembrou que o Everton foi revelado lá no Corinthians. William Arão também. Os dois saíram de lá. Rodaram, foram parar no Flamengo. Ou será que eles estavam pensando, nossa, dá pra fazer um gol e continuar atacando? Aí, Carelli, se liga. E a torcida, hein? Tentou admitir, tava bonito. Tava demais. Se liga, olha o maraca. Agora, se você é palmeirense, ixi, aí a inveja ainda pode aumentar. E muito. O Flamengo tem tanto dinheiro quanto o Palmeiras. Contratou um monte de gente, que nem o Palmeiras. Chegou na final da Libertadores. Aquela obsessão. Hashtag partiu Santiago. E outra, hein? Se o Flamengo passar do River e ganhar a Libertadores, já sabe, né? Respira fundo, né? O Flamengo vai jogar o Mundial. Ai, ai. Fala a verdade, amigo. Amiga paulista. Eu sei que tava todo mundo. Boa parte, grande maioria. Torcendo contra. Mas, ó. Tá difícil secar o Mengão esse ano. Hum, que invejinha.